Eu sei que vais à igreja, rezar à Virgem Maria, Dê perdão dos pecados que fazes de noite e dia. Dê perdão dos pecados que fazes de noite e dia. Depois de tanto rezares, vens pra voer novamente. Continuas a bocar, não está certo nem decente. Continuas a bocar, não está certo nem decente. Não rezes, não vale a pena e deixo de ser perdida. Só Maria Magdalena foi feliz, arrependida. Só Maria Magdalena foi feliz, arrependida. E tu diz lá como canes que a Virgem Santa Maria Vão perdoar as mulheres que pecam de noite e dia. Vão perdoar as mulheres que pecam de noite e dia.